Foram anunciadas nesta segunda-feira mudanças no critério de concessão do indulto de Natal, que é a liberdade, o perdão, dado alguns presos que estão em regime fechado. Mulheres presas e quem cometeu pequenos furtos serão beneficiados. Para as mulheres, a grande mudança é no tempo exigido para a concessão do indulto. Antes, elas precisavam ter cumprido um terço da pena. Agora, a exigência é de um quarto desse período. Só receberá o benefício quem tiver filho menor de 18 anos ou com deficiência. Além disso, elas precisam apresentar bom comportamento e não ter cometido crimes hediondos. Também haverá mudanças na concessão de indulto a presos que cometeram pequenos furtos. A medida vai liberar os condenados a até quatro anos de prisão por crimes contra o patrimônio, sem o uso de violência e com prejuízo de até um salário mínimo. Para ser beneficiado, o preso precisa ter bom comportamento e ter cumprido pelo menos três meses da pena. A previsão é que as mudanças sejam publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira.